Música 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 A C, a C, a C, a C, a C, a C, a C. A C, a C, a C, a C, a C. A C, a C, a C, a C, a C. A C, a C, a C, a C, a C. A C, a C, a C. A C, a C, a C, a C, a C, a C. A C, a C, a C, a C, a C. A C, a C, a C, a C, a C, a C, a C. A C, a C, a C, a C, a C, a C. A C, a C, a C, a C, a C, a C. A C, 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 a C. o que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.